Olá! Hoje vamos falar do Divars, 15 anos, aqui no canal Destilados Brasil. Destilados Brasil, o canal das bebidas destiladas. Pois bem, pessoal, como anunciado no início deste review, vamos falar hoje de um blender spot whisky, um whisky de misturas, ou seja, o que é feita essa mistura aí, Tiago? É a mistura de single malts, que é whisky de cevada maltada, feito por cevada maltada, com whisky de grãos não maltados. Basicamente, o grão aqui é o milho que não é maltado colocado. Então você pega vários whisky, no caso desse aqui especificamente, você tem a composição de mais de 40 whisky, mais de 40 single malts, ou seja, uma grande parte de single malts com whisky não maltados. Você pega 40 whisky aí, maltados e não maltados, mistura eles para formar esse whisky. Como espinha dorsal, como coração da bebida, para dar o gosto, dizem que temos aqui na mistura um Aberfeld, que é a espinha dorsal, sim, desse aqui, que faz parte do grupo, é o principal single malts que compõe aí a composição das bebidas do Divers, dos blenders do Divers. Então nós temos aqui, então, um Aberfeld, segundo eles, de mais de 25 anos, para ser o que dá esse gosto, esse corpo para a bebida. Mas aí você, do outro lado, pode perguntar, Mas Tiago, você não disse que é um blender de 15 anos? Sim, eu disse de 15 anos, ele continua sendo de 15 anos, porque como você já assiste o nosso canal, e você já sabe por assistir o nosso canal, que o que faz a datação por lei lá na Escócia, quando você faz uma mistura, é o whisky mais jovem. Então, portanto, aqui pode ter whisky mais velhos, como eu falei, um Aberfeld aí, de 25 anos ou mais, mas o whisky mais jovem que tem aqui nessa mistura tem 15 anos, então por isso ele tem que ser datado com 15 anos. Então, o whisky mais jovem que tem aqui dentro tem quanto? Responde aí para mim. Ah, isso mesmo, 15 anos! Bom, nós temos aqui um whisky que tem 40% de teor alcoólico numa garrafa de 750 ml. Garrafa aqui para padrão Divers, bonitinha, vocês estão vendo aí, estou mostrando aí para você do outro lado. Também tem essa caixa bonitona também que eu estou mostrando, é uma caixa em o quê? E em lata, é uma lata muito, muito bonita mesmo. O interessante desse whisky, que é um whisky, é um blended whisky de 15 anos, uma idade um pouco diferente do que você acha no mercado nacional, e ele tem preço aí, pelo menos agora ele está na praça aí, com preço aí de blended scotch whisky de 12 anos. Então, ele custa um pouquinho mais caro que um blended scotch whisky de 12 anos. Então, você pode trocar a quantidade pela qualidade e talvez experimentar um whisky que você ainda não bebeu, que é esse Aberfeld. Mas vale a pena? Bom, vamos continuar o nosso review aqui, para eu passar minhas análises sensoriais, mas é sempre bom você conhecer coisa nova que você não conhece, é sempre bom. Então, se você tiver condição aí, vai comprar o seu blended scotch whisky, um Chivas, um Ballantyne, os 12 anos, você vai comprar aí um Bulcan, os 12 anos, está mais ou menos no preço, como não vale? Vale a pena você conhecer, mas vamos agora para as nossas análises sensoriais. Bom, já falei da garrafa e tudo mais, não vem com dosador, vem com rolinha, vem com rolha, para algumas pessoas isso é muito importante, vamos colocar na nossa... Não vem com dosador, como já falei, vamos colocar uma dose aqui para a gente poder fazer a nossa degustação. Opa, um pouquinho mais aqui, vamos lá. Vamos colocar um pouquinho mais, faltou dose aqui, viu? Vamos lá, então, colocamos aqui no corpo da nossa taça de degustação uma generosíssima dose aqui. No dia de hoje, nós temos aqui um whisky que ele tem um dourado, cor de mel, que pula um pouquinho, tenta puxar um pouco para o cobre, levemente para o cobre, como você pode estar vendo aí do outro lado. Vamos dar uma rodadinha aqui, mas com certeza tem corante para poder aí dar esse padrão de cor para a bebida aí. Vamos ver aqui... Para um blender whisky, ele tem aqui, olha aqui, como está escorrendo aqui, ele tem aqui uma boa viscosidade, uma boa densidade aqui na taça. Tem algumas informações importantes para passar antes de eu continuar a degustação aqui para vocês. Vamos lá, então. Esse whisky aqui é chamado o Monarca. Sabe por que ele é chamado Monarca? Bom, o Monarca é uma homenagem, é uma obra de arte que está lá, desde que está lá, foi comprada pela companhia John Devers e Filhos e Sons, foi comprada no início do século XX, uma obra de arte que chama o Monarca do Vale, que é uma obra de arte aí mais ou menos da década de 1850 e muito badalada durante ainda o século XIX. Então eles adquiriram no início do século XX essa obra e aí o pessoal lá, os blender master, o blender master que foi fazer essa bebida, resolveu fazer uma homenagem a esta obra, a se inspirar nesta obra para fazer esse whisky. Esse whisky aqui é a mistura de vários tipos de barris diferentes. Nós temos barris ex bourbons, temos barris vintage, temos barris de carvalho branco, temos barris ex heres, vinho xerês, vinho espanhol xerês, aqui na sua composição, aqui para fazer o trabalho, ele tem um sistema de casamento na reta final também, para garantir uma expressão a mais aí também no trabalho de madeira, transformar o whisky num whisky mais rico aqui em aromas e sabor. Então vamos aqui no aroma agora, continuando o nosso review. Você deve ter se perguntado aí, esse whisky tem mais percepção de álcool, dá mais percepção de álcool do que o Divers 12 anos ou não? Tem diferença? Respondo para vocês. Sim, tem diferença. Tem percepção de álcool? Tem. Só que ele tem metade da percepção de álcool que você vai ter num Divers 12 anos. Então você já conhece o Divers 12 anos, sabe que esse vai ter a metade da percepção de álcool aqui no nariz. Tirando esse álcool que vem inicialmente aqui, mas bem mais sutil que o de outros whisky de 12 anos, nós temos aqui um whisky que ele é frutado, você tem aqui como se tivesse frutas bem maduras aqui, você como se tivesse um pêssego, um abacaxi aqui dentro da bebida, você puxa depois para um amendoado, especiarias aqui, você tem um cítricozinho que mistura com uma graminha aqui nessa bebida, portanto um whisky floral que chega aqui no nosso país e levemente, bem levemente você consegue sentir o teor da turfa. Existe também um amadeirado que ele vai e vem aqui misturando com esse adocicado e frutado. Tem uma coisa também que fica aqui no aqui, de frutas cítricas nesse whisky, como se tivesse também umas passas e um leve licoroso. É isso, dá para sentir isso aqui nessa bebida que realmente é muito bom assim para você apreciar a nível de blended whisky, tá? De blended whisky, ele é muito bom para você apreciar aqui no aroma, bate nesses whisky que eu já citei aqui, ballantines, shivas, bucanas, black label, aqui realmente no nariz ele traz um equilíbrio maior e um pouco mais, todas essas notas sensoriais. Vamos ao sabor, vamos ao que interessa. Saúde! Rapaz, você tem um whisky aqui que você traz aqui, você sente que tem um single malt aqui, isso é interessante, mas você sente whisky maltado aqui dentro aqui. Mas você traz aqui um adocicado, confrutado, você repete aqui, aqui no sabor, uma ameixazinha, desculpa, um pêssegozinho, tem essa ameixa assim, o abacaxi, ameixa que inclui, que não tem aqui no aroma, você depois tem esse cítricozinho, que mistura com uma baunilha, uma leve graminha no whisky e alguns codimentosinhos aqui que você tem. No sabor, assim, é interessante, ele tem uma finalização de pequena para média, não vou nem chamar de média, de pequena para média, desce adocicado com esse cítricozinho, com esse frutado, misturando aqui na boca, não amarga no final, é interessante realmente o whisky que nós temos aqui. Em termos de blend whisky nessa faixa de 12 anos, ele é melhor que todos os que tem hoje na praça, aqui no mercado nacional, tá? E o preço dele, como eu disse, é basicamente quase o mesmo preço de blend de 12 anos, estou falando isso porque ele tem 15 anos, e ele tem esse reforço aqui de trabalho, com esse amadaradozinho gostoso, fica um whisky frutado, é um whisky frutado, floral, tem uma graminha aqui, e adocicado, você sente aqui como se estivesse também, só mais um pouquinho aqui para a gente ver, sim, você tem aqui umas passas, algumas frutas cristalizadas aqui, no sabor, que mistura com essa baunilha, adocicadazinha aqui, que nós temos no whisky. Uma boa opção para ser aquele whisky descontraído, para dar uma relaxada, esse whisky aqui. Eu não aconselho você beber esse whisky com gelo, fiz a experiência, ele fica muito convencional, muito semelhante a outros blenders que você tem na praça aí, quando você faz a mistura aqui com gelo, ele traz algo diferenciado para você, quando você bebe ele assim, puro, ele traz uma diferença, te dá a reentrega realmente, uma qualidade maior, reafirmando, a nível de blend whisky, tá ok? É uma boa pedida, preço justo na praça, não sei se eles vão manter, se o grupo aí, Divers, vai manter esse preço nessa bebida, ou se é só para conquistar o público, nesse primeiro momento, mas é assim, uma boa pedida. Pois bem pessoal, este foi mais um review do nosso canal Destilados Brasil, espero que você goste, eu peço para que você curta, compartilhe, é claro, se inscreva em nosso canal, não deixando de apertar aí os sininhos de notificação, e voltamos aí, numa próxima oportunidade, com mais um review para vocês. Até mais pessoal, até mais! Você assistiu a mais um review do canal Destilados Brasil. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!